Então bora lá começar a nossa aventura aqui no mundo do Ben 10 Opa, e aí Rippuk, você está pronto pra essa aventura? E aí Crazy, tô prontíssimo cara, tô animadão Então bom, antes de tudo, olha esse poster que bonito cara Mas eu não vou perder muito tempo, então bora começar a nossa jornada Eita, tá, eu não faço ideia onde eu tô E eu também não tô enxergando nada cara Tá, tá, ok, eu estou indo Mas que gênio forte pra alguém tão franzinho Ah, eu tô falando do Azimuth Caraca, ele tá falando com você, ele tá falando comigo também isso aqui Então, a gente tem que encontrar o Azimuth, bora atrás dele? Bora Tá, aqui é um laboratório pelo que eu tô vendo, mas... Ah, eu já achei o Azimuth cara Bom, ele é tão pequeno, mas eu já consegui achar ele Caraca, você tá com a visão ultra real x, hein Pior que eu tô, olha lá Ora, ora, que gentil da sua parte, finalmente apareceu Oxi, o Max querendo que eu apresente ele Caraca Bom, pelo que eu entendi, o Azimuth tá apresentando a gente aqui pro vô Max Muito prazer, eu sou o Pen Tênis, são as suas ordens A Gwen ainda chamou ele de convencido, mano Essa é minha prima Gwen e esse é meu avô Max Ô, ô, calma aí, tá acontecendo alguma parada Tá, tá tendo um alerta Pico de energia? Que que é isso? Não sei, mas tem alguma coisa dando erro Oxi, tá balançando tudo, meu Deus Tá, o Azimuth falou que foi tarde demais Olha, eles tão assustados Ó, o Ben falou que vai dar um jeito, vamos ver Ele é o herói, ele é o herói, ele falou que vai dar um jeito Tá, eu acho que isso daí não seria o jeito que ele ia dar não, né, mano Quase deu um jeito Nossa, mas o Ben foi embora Tá Ué Tá, pelo que eu tô entendendo agora, o vô Max tá brigando com o Azimuth Azimuth, você tem 10 segundos para começar a explicar o que acabou de acontecer Nossa, teve um pico de energia por conta do Omnitrix, Puk Percebi, Crazy, por isso que o vô Max tá revoltadão aí Pior que ele tá O Omnitrix teve um pico de energia E por conta disso, o Ben e a Gwen foi levado Mas o Azimuth falou que eles conseguem dar conta do recado Só que pra trazer eles de volta, a gente precisa juntar a DNA dos alienígenas E o vô Max falou que vai ajudar a gente a conseguir esses DNA A gente vai ter que ir atrás dos DNA de alienígena Pro Ben 10 e a Gwen voltar pra esse mundo Foi isso que esse pequenininho aqui falou E o Crazy Oi Agora você vai virar Gwen e eu Ben Nada disso, tá Olha aqui, o Game Omnitrix, tá, amigão? Ó Eu também Nossa, mas tudo tá bloqueado Calma aí, o vô Max tá me dando um comunicador Bom, agora a gente tem que sair do laboratório Eu acho que é só seguir o vô Max que ele vai levar a gente pra fora daqui Nossa, mas esse véio caminha muito lento Eu acho que é isso, vem pra cá que a gente sai do laboratório Ah, a gente saiu mesmo, cara Era um elevador secreto, será? Eu acho que sim, mas bom, bora explorar o mundo então? Vamos, tô pronto Oxi, tá um monte de grito, tá ouvindo? Não Ah, tô ouvindo Tá, a gente tá aqui fora e eu não entendi alguma coisa Mas eu desbloqueei o quarto braço, os paulo Como vira? Eu também desbloqueei, Crazy Ah, eu acho que tem que... Oh Oh, my God Se liga, olha isso Mano, olha os movimentos Que insano Tá, eu também ganhei alguns poderes Que eu não sei usar direito não Mas... Ah, tem como eu pegar pedra e jogar Acho que esse... Ah, e arremessa Nossa, vai muito longe Desde aqui que é a palma Caraca Bom, mas não vamos perder tempo E vamos ver o que a gente tem que fazer A gente tem que ir até o pierre Mas eu não faço ideia do que que seja um pierre Crazy, eu acho que é pierre É, é um pierre, mas não sei o que é um pierre do meu jeito É uma montanha Eu acho que é tipo aquelas montanhas com observatório Acho que é alguma coisa assim Ah, então vamos explorar Ou um pierre também Pode ser uma ponte Alguma coisa assim Uma ponte? Bom, então vamos explorar aqui Talvez a gente pode encontrar alguma coisa Já que estamos aqui no mundo do Ben 10 Oh, oh, oh Já estou encontrando aqui, tem um vilão Tem um vilão Caraca Olha aí, olha aí Nossa, é o zomboso Calma aí Não Aí eu vou virar Quatro braços Será que a gente tem que lutar com ele? A gente tem que lutar contra ele Vamos dar oito socos seguidos nele, cara A gente está muito apelão Nossa, pior que é E olha isso Tá, eu vou jogar uma pedra nele Ó, peguei a pedra E agora é só arremessar Nossa Acertei muito forte Ah, cuidado, cuidado Cuidado, ele é bem forte Me deixou lento Nossa, eu estou ficando já nervoso com a risada dele Sai daqui, zomboso Bom, se eu voltar a ser humano Não Eu estou com pouquíssima vida Beleza, quatro braços Sai, zomboso Oh, acho que eu derrotei ele Tá, eu derrotei Bom, consegui derrotar ele aqui, Puk Só que a gente precisa encontrar o DNA de alienígena E onde será, Craig? Eu acho que eu acabei de encontrar Olha aqui Caraca, fácil assim? É, eu acho que foi meio fácil Deixa eu ver E... Bom, peguei Oh Se liga nisso daqui Toma Agora... XRL8 Cara, muito rápido Ele é um dos meus favoritos Vamos ver se eu tenho uma super velocidade Hum, eu não estou vendo uma super velocidade até agora, não Será que não dá para upar a velocidade dele? Ah, olha aqui Eu estou sim Olha aqui, ó Eu estou super rápido Bom, agora a gente tem que falar com o Vomax Porque ele vai passar a próxima missão, eu acho Então, bora lá? Bora lá A gente está rapidão Faz a gente chegar fácil Só bora O Kevin está com o relógio Caraca, o que é isso? É o Kevin Ele está com o relógio maligno Eu não sei qual relógio ele está Não, meu Deus Caraca Calma Tá, a gente vai ter que lutar contra ele Vamos Fica de quatro braços, Crazy Eu estou com o XLR8 Ai, meu Deus Tá, aqui a gente bate muito rápido nele Pô, o Kevin não é tão forte quanto o outro não, cara Está sendo mais fácil derrotar ele, ó Se liga Sim, eu me transformei até em quatro braços Nossa É, não adiantou nada Agora ele foi aí, ó Com a bunda no chão Que otário Bom, vamos pegar mais um DNA Uou, eu desbloquei meu além favorito Se liga Caraca, o tigrão É o Rati Toma Rati Vou te mandar a real aqui Puk não me chama de tigrão Bom, Vomax falou que agora a gente tem que encontrar mais um DNA E ficar na forma XLR8 Ô Crazy, mas esse Vomax aí está exigente, hein Pior que ele está, hein Ele até foi embora Bom, vou virar aqui o... Nossa, eu transformei você Olha que coisa boa Olha o que eu estou fazendo Ah, que interessante Olha o que eu estou fazendo aí com você É, está interessante isso Não, bom É isso Vamos lá atrás então do nosso DNA Vamos lá Ô, acho que eu estou vendo algum relógio aqui brilhando Tá, vou pegar ele O que é isso? Opa Colete todas as onifichas para desbloquear três alienígenas adicionais Bom, não entendi, foi nada para mandar a real Tá, eu também ganhei um livro de exibir missões Mas pelo que eu estou vendo ainda não tenho nenhuma missão Cara, mas que barco esquecido é aquele? Eu tenho certeza que a próxima missão vai ser ali em cima daquele barco Até porque não teria o porquê ter um barco ali em cima Oxi, oxi, eu fui teleportado Que isso, eu também Mano, eu tive uma ideia Faz a voz dele e eu faço a minha voz Pode crer É o que veremos Bom, eu não entendi muito bem o que ele quis dizer Mas a gente liberou outra missão Que é ir até as torres Cara, não aguento mais correr Pra mandar bem a real, velho Ah, mas se bem que a gente é o XLR8, né? É, infelizmente vamos ter que correr novamente Pô, eu encontrei uma coisinha por aqui Eu acho que é aqui Use o Omnitrix pra se transformar no Ratt Então tá, eu tenho que virar o Ratt então Tá, virei o Ratt E agora eu não sei o que eu tenho que fazer por aqui Acho que eu tenho que subir lá em cima O pior é que eu tô ouvindo um barulho muito esquisito por aqui Tá, eu cheguei no último andar da torre e não encontrei nada Eu acho que não era aqui não Cara, eu entendi Tem que usar a palma da mão aqui E subir com o Ratt Fazer alguma coisa Ah, o Ratt escala Caramba, galera Que da hora Olha essa vista do Ratt escalando Isso é muito massa Acho que aqui eu cheguei no topo E bom, acho que é aqui que acontece a missão e é É aqui mesmo Oh, agora eu tenho que lutar contra o vapor Nossa, tem muito de bicho aqui Tem muito bicho Tá, vou ter que usar o gritão Nossa Eu acho que falta só esse bicho E boa Desative a bomba Destrua o obstáculo com as habilidades de cortes do Ratt Bom, pelo que eu tô vendo a bomba é essa daqui É só eu usar o corte Ah, eu tenho que usar o corte várias vezes Tá, consegui cortar E agora pra desativar essa bomba Ah, eu cortei a bomba Ótimo trabalho Vai para outras torres Nossa, então tem mais de uma torre Eu tenho que procurar as torres que dá pro Ratt escalar Acabei de achar mais uma torre Bom, pelo visto o Puck se perdeu E eu vou ter que fazer isso daqui sozinho Beleza, vira o Ratt E vamos escalando essas torres aqui Só que tá um pouco difícil essa Tá, eu assumo Essa torre aqui tá muito difícil de subir, cara Ela tem muito detalhe E é um pouco chatinho Opa, consegui subir Meu Deus, ele tá aqui de novo Tá, vamos lutar contra ele Usa o corte Eu não tô conseguindo lutar Eles soltaram as bombas Tá, eu tenho que usar o corte aqui Oxi, não pegou meu corte Tá, agora funcionou E desativa a bomba Mais uma desativada Bom, pelo visto tem mais uma torre com bomba Então beleza Vamos atrás dela Nossa, o pulo de super-herói Toma, tá Respeito, tigrão Ah, essa aqui eu já achei Tava aqui perto Tá, e esse prédio é menor Então eu vou subir ele rapidinho Beleza, já subi aqui nele Vem que eu quero dar um tapão em você Toma Não dá pra bater nele Tá, mas ele soltou uns robôs Nossa, o pior é que eu não consigo enxergar nada aqui Lutando contra esses bichos, cara Beleza, derrotei Eu acho que geral Aqui não tem bomba Tá, esse aqui tá bem difícil Tá, consegui achar mais um prédio com bomba Bora virar o rat E subir lá pra desarmar essa bomba Achei você mais uma vez, amigo Tá, eu acho que esse aqui vai ser o último confronto nosso Que absurdo Como você chegou antes de mim É impossível Como você pode ser tão veróis Isso não faz o menor sentido Meus planos eram infalíveis Cara, deixa eu te mandar a real Você vai se derrotar agora Tá, só que esses bichinhos deles é muito chato Tá, tem que usar o corte Tá, ele é um muito forte Tá, vou conseguir derrotar todos Boa, só falta o último Agora escuta o grito do rat Tá, ele não toma dano Tem mais uma bomba Como assim? Tá, beleza Desativa essa bomba Tá, agora eu luto contra você, né? Ah, você não vai fugir Meus planos Ele tá muito triste Porque eu acabei com os planos dele Então tá, eu tenho que derrotar ele Pra pegar o DNA de volta Ah, ele não vai sumir Ah Calma, ele sumiu? Ah não, o DNA tá aqui Eu liberei mais um alien Só que eu tenho que correr Porque tem alguns prédios pegando fogo E esse foi o alienígena que eu liberei Tá, eu assumo que ele é bem esquisito Mas esse daqui foi o primeiro episódio da nossa série de Ben 10 Reboot Eu só vou continuar com a série se vocês gostarem muito E deixar muito joinha e se inscrever no canal E se vocês quiserem uma continuação de Ben 10 Reboot Comenta aí pra eu saber se vocês vão querer ou não E se inscrever no canal Obrigado.